E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma série pesca de gigantes, que eu sei que vocês gostam E hoje foi um pouco diferente né, vocês estão acostumados a ver vídeo no mar, peixe de água salgada E hoje foi o que? Conta aí Hoje a gente foi para um pesqueiro, para pescar águas doces Então, hoje o pesqueiro foi o Recanto das Lagoas, né, aqui localizado em Guarulhos Então esse pesqueiro, ele funciona das 7 às 18, né, e eles tem um restaurante bem bacana lá Eles vendem isca também, para você poder utilizar durante a pescaria Tem um espaço assim bem amplo, tem 3 canques de pesca, né Eles tem também uma motinha, né, que eles usam para ajudar a carregar as tralhas, né Te leva até o ponto que você escolher lá para pescar Um pouquinho dos valores, né Período integral, R$45,00, né, e o meu período R$29,00 O almoço lá foi, eu enviei R$25,00, fica R$25,00 para pessoa E aí você pode levar também, se você quiser levar comida É um lugar bem bacana assim, dá para você ir com a família, com amigos, e também Isso, é bem interessante Então se você já gostou desse vídeo aí, tenho certeza que você vai gostar Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo E se prepara que tem muito peixe bom chegando aí E tem a minha estreia Foi a estreia dela, né, para quem fala que... Não, deixa eu te conferir aí Para quem fala que mulher não pesca, olha o que vai acontecer Dá uma olhadinha aí Tchau, pessoal Tchau 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 Corre logo do banheiro Tchau 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 Pega essa mano Meu primeiro peito Tchau 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 Ah amor e agora Esse vale por três em Merece Tchau 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 Olha aqui Tchau 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 Tchau